E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Matosinho na área, chegamos galera. Eu não me conheço, eu não me conheço, eu não me conheço. Fiz da minha vida, né? Estamos aqui na Praia das Toninhas, galera. Vamos aqui na Praia das Toninhas. Mais uma vez pescando, fiquei esse tempo ruim aqui, galera. Tá que hoje nós estamos nas Toninhas, né? Hoje nós estamos nas Toninhas aqui, no meio das Toninhas aqui, bem lá onde começa a parte mais funda aqui. E tá aqui o Bastião aqui, a esposa dele, a filha, a senhora Matosinho tá ali. Então, a sua linha Bastião tá pra cá, sim, ó. Olha, tá muita corrente, cara. A linha tá trazendo pra cá, a sua linha tá lá na frente, ó. Rapaz, galera, muita chuva. Fizemos o último vídeo lá na Praia Grande, lá no estacionamento do Márcio. Lá no quiostro Márcio, lá na ponta esquerda. E hoje estamos aqui, no Bastião. Pegou, vou contar a história pra vocês, galera. Cadê o peixe do Bastião? Cadê o peixe do Bastião? Olha aí, galera. Olha lá. Já pegou um Pampo, ó. Vou contar a história pra vocês, né? Não é mentira pro pescador, não, né? Do Mii. Ó, pegou os Pampinhos ótimos, ele levou pra casa. Ele abriu, né? O Pampo lá pra limpar. Cheio de Mii Verdes. Dentro da barriga do Pampo. Do Pampo. O que que ele fez? Botou o Mii Verde aqui, não. Olha a primeira arremessada que ele deu. É isso mesmo, galera. Pescando no mar que o Mii Verde. Primeira arremessada que ele deu, pegou aquele peixe. Acredito. Aí eu vim pra cá, né? Tá do lado de casa. Falei, eu não vou tomar esse insulto aí. Eu vou lá pra lá. Chegar, eu tô pegando o peixe também. Já estamos aqui, ó. Tentando pegar um peixe aqui. Mas o dia não tá propício, né, galera? Tá chovendo. Tá moendo tudo a lente da câmera. Então até pra gravar, não sei muito, não sei. Mas bora, bora. Deixa eu gravar um pouquinho aqui, ver se saem uns peixinhos. Olha as pombinhas passando aí, ó. Vamos ver se saem uns peixinhos aqui. Vai que sai, né, galera? Vai pegar peixe, tem que pescar, né? Linha dentro d'água, né? Bora, então. Chama. Olha aí, Marcião. Olha aí, Marcião. Olha como é que tá aqui. Olha o homem lá, Marcião. Você tá doido, meu filho. Você tá doido, né, hein? Vai ficar surtando a gente. Olha que gravei barato. Tá quietinho no sofá, mano. Tá quentinho na coberta. Vai, bebê? Olha, chama. Olha, o jeito é fazer isso aqui, galera. Olha, já vem pescar já. Que eu quero saber de peça de carro. Você tá doido, rapaz? Estressando com o carro, olha. Vem pescar, vim de a pé, não gastei nada. Gastei nenhum real. E tô aqui, ó. Tô passando frio. Tô. Tá chovendo? Tá. Mas eu não tô nem vermelho. Chama. Venha. Pra você apresentar a pula mesmo. Fala a verdade. Pai, já que o Batuba não pariu de chover, rapaz. Eu tô ficando... Tá mofando, tá tomofado já, filho. Você tá doido, hein? Já que não pariu de chover. Não é bem assim mesmo, hein? Vamos pescar, ó. Eu quero saber. Eu cansei de esperar o sol aparecer, mas você tá doido, hein? Coisinho. Rapaziada. Estamos aqui nas torninhas, bora. Bora pescar, galera. Galera, ó. Ó, nós estamos aqui. Olha lá, o Luciano lá, olha lá. Aí, ó. Chegou a Luciano e as contas dele. É todo mundo aqui, ó. Ó, ó. Ó. Hello. Ó lá, o Luciano tá lá. E nós estamos aqui, ó. Beijo, amores. Ah, o Luciano tá lá também, ela. Tomando uma lá. Chama. Acredita em milho ou não? Olha aqui, ó. Acredita em milho verde? Olha aí, ó. Olha, galera. Arrumaram uma cabaninha aqui, ó. Olha aí, cabaninha. Olha aí. Olha. Arrumaram a cabaninha aqui, então, aqui, ó. Tá quentinho debaixo ainda, não? Tá quentinho. Olha, trouxe até milho verde mesmo aí. Viu a cabaninha, trouxe milho verde? Olha lá. Ó. Vai iscar, né? É isca aquilo ali? Eu mostrei, já contei a história. Já contei a história. Tá bom. Tá pescaria de hoje, com o de amanhã, com o de amanhã, com o de amanhã, com o de segundo, com o de terceiro. Você tá doido? Já tá pescando, hein, galera? Já tá pescando. Já que não tá trabalhando, é pesca. Bora. Já não tá pegando peixe, mas que não tá pescando. Não tá lá. Chama. Olha aí, galera. Que nós acabamos de achar aqui, ó. Alguém conhece aí? Alguém sabe identificar o que é isso aqui? Tem muita pessoa aí que sabe, mas tem muita pessoa que não sabe, né, galera? Isso aqui é ovo de arraia, galera. Ovo de arraia é ovo de algumas espécies de tubarão também, né? O que nasce aqui é ovo de arraia. Tava aqui na areia. Então, isso quer dizer que a vida marinha aqui tá nascendo arraia aí, graças a Deus. Arraia, tubarão, né? Olha aí, ó. Ovo de arraia, né, galera? Aqui já não tem mais, né? Já eclodiu, né? Já saiu daqui de dentro. Já tá nadando aí, ó. Ovo interessante, né? Como é que é, né? Olha aí, ó. Interessante, né? Nós estamos aqui, ó. Pescando aqui. Não pegamos nada, galera. Tá muita corrente. Muita corrente. Nós estamos botando chumbo pesado lá, galera. Tá rastando pra beirada aqui, ó. Vamos ver se para um pouquinho, pelo menos, ó. De ventar aqui, porque tá frio, hein, galera? Tá frio, né? Só abrir o vídeo aqui pra mostrar essa belezura aqui, ó. Né? Isso é lindo demais, né? Quando você vê essas coisas assim, ó. Na praia. Isso quer dizer que tá nascendo aí. Bastante vida aí nascendo aí. Se renovando nesse marzão. Nesse marzão lindo, maravilhoso. Show, galera. Bora, bora pescar. E aí, quem pegou o peixe? Vai, 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 Mônio. Vai, Mônio. Dá na mão. Pegou com o quê? Olha lá o milhinho, ó. Pra ninguém achar que é mentira, ó. Tá pescando com milho, gente. Bandona, né? Pra quem comprar camarão? Não precisa, né? Não precisa, né? E aí, Mônio, morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Comi verde, né? Não adianta comprar camarão. Tá caro. Tem que ser, sem... Olha lá. Mostra o que tem na boquinha do peixe, ó. Aê, Márcio. Aí, ó. Você não acredita. Galera, como é que você está? Você está bom, né? Uh, Matosinaia. Chegamos, galera. Começando mais um vídeo aqui, pra quem não me conhece. É o Matosinho, faço vídeos da minha vida. E hoje o vídeo vai ser de pescaria. Olha como é que está o carro aqui. A traseira do carro. Já botamos um gelo aqui. Esperando se for o Matosinho, que for buscar mais um gelo lá. Hoje a pescaria vai ser lá na Vermelha do Norte de novo. Vamos se juntar, galera. Hoje vai ter churrasco, galera. Vai ter churrasco, né? Hoje vai estar a galera lá, o Bastião, com a família dele. Vai estar o Marção, vai estar todo mundo lá. E a gente já vai falando de churrasquinho. O Marção já pegou um peixe, já mandou lá no grupo lá. Depois eu ponho aí, que eu estou chegando atrasado. Ele já pegou um peixe. Eu ponho o vídeo aí. O peixe que ele pegou. Pegou um grupo lá. Show? O meu vem gritando, né, amor? O que foi? Com a caixa. Aí a caixa aí. Só botar aí. Você colocou os trem dentro, já? Coloquei, tia. Coloquei. Eu sei das coisas. Pode deixar pra vocês. Você não precisa falar, não. Tá, tá. Eu acho que vai precisar de mais um gelo. Bora. Se precisar, né, pega lá, ué. Vai pegar na onde lá, ué? Não sei, mas dá um jeito. Bora. Eu acho que vai precisar de mais um gelo. Passei. Você vai precisar de mais um gelo. Você vai precisar de mais. Está aqui, beside mim. Isso não é como isso é para ser. Você vai precisar de mais. Você vai precisar de mais. E aí Vamos galera, tá o carro do Márcio aqui, do Batião, tá ali Olha que fizeram uma cerquinha aqui, botaram um monte de planta, cara Que bonitinho, galera, respeitar, hein Vamos respeitar pra não passar, eu acho que a passagem ficou aqui agora Vamos respeitar, olha que bonito que ficou, né Olha lá a galera, tá lá na frente, olha lá Vem de ver eles lá Tá, só vou lá mostrar, né, que a galera tá A galera tá lá na frente, dá pra ver o bonézinho do Márcio de longe Aqui tem outro caminho, galera, ó Vem pra cá respeitar, tá, não pisa aí no meio, não Deixa as plantas aí se desenvolver Olha lá Aí é bruto, meu filho Chegamos, galera, chegamos fazendo barulho Olha, olha como é que a gente tá aqui Deixa eu até afastar um pouco, olha Farofada tá armada Farofada tá armada aqui, hein, galera Você tá louco, né Tamo aqui na linha da água Já tô achando Já tô achando que esse marzão vai subir Vai pegar nó aqui, você vai ver só Mas pelo menos aqui tá molhadinho a areia, galera, ó Aí você fica mais fresquinho, pô, ali Você nem pisa naquela areia tão quente que tá, ó Você tá louco Olha lá, tem a águinha pra se refrescar aqui E já saiu um bruto O que você fez com a toalha que tava pra pegar? Deve tá lá, acho que eu não peguei Você deixou no chão Eu não sei, né, eu não vi toalha Eu não vi, eu saí Eu deixei lá dentro do carro pra ir pra você pegar Eu não peguei, porque eu saí com a mão cheia, já É, galera, bora então Deixa eu ajeitar Vou pegar minhas traias aqui e pescar Porque já pegaram um peixe, hein, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha, já pegaram o peixe E eu já vou colocar o vídeo já E logo em seguida Olha o tamanho do bagre aqui, galera A mãe do bairro, Marção E eu vou colocar o vídeo aí já Pra vocês verem Antes de eu chegar O Marçona acabou de jogar E já pegou, beleza? Então fica o vídeo Daqui a pouco a gente volta E aí, Clareira Aqui na Vendinha do Norte Olha aí, o macho A primeira jogada Já tá vindo aí o bruto Aí, olha Aí, olha Aí, ação bruto Aí Chama no problema Aí sim, hein Parabéns E aí, galerinha Já que sai mais uma Esquei, olha lá Esquei Estourou minha linha Tá rosa ali Nosso amigo lá A filha e o genro aqui, ó Os carros estão ali em cima Show de bola Agora vem o bruto, aí Tá vindo bruto, hein Matosinho, aí Tá todo mundo aí, ó Tá da hora Tá gostoso, hein Ó A vara tá beliscando ali, ó É Já É, já que grudas É Já que sai o brutão aí, ó Aí, ó Chama no problema É já que inveja Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, o baixão Olha lá Matosinho tá chegando aí, hein Matosinho vai dominar Olha aí Olha lá, o baixão Ele tá com a sombrinha, ó Chamando chuva lá Ai, ai, ai Bora, pobreza Show de bola Show de bola Tá gostoso, hein Céu azulzinho Lindo, hein Maravilhoso Ó Já estamos montando aqui a churrasqueira É, acabei de comprar uma churrasqueirinha aqui, galera Ó Olha o modelinho Bonitinho Ó Olha lá, vem fechadinha aqui, ó Vem fechadinha Já tá aqui O Marção já tá colocando a churrasqueirinha dele ali E tá uma lua, galera Tá uma lua, ó Já tá molando a faca com a peixeira ali, ó Já tá molando a peixeira já, ó Aí é fruto, hein Bastião, hein Já tá molando a peixeira já Pega a mesinha Tem que botar aqui Senão não vai Era pra ter trazido mais uma mesinha dessa Ó Fica meio grito Pensa que você quer um pedaço de filé, ó Pra morder a tábua, cara Aí, ó Já era Chama, Gabriel Chama E eu sei, meu filho Que que você tá querendo aí Ah, sentiu Você sentiu o cheiro da carne A carne tá aí dentro, né A carne tá aí dentro Ah, não O que aconteceu? É Vai comer empanado, né Já é empanado, né Já é empanado, já Milanesa Milanesa Esse virou croquete Tá crocante aqui ali Esse já virou croquete Aê, ela Ela vai pular a erra Ela vai cair, ela vai passar lá Ela ficou crocante Tá bom demais Aí, galera Estamos armados e equipados aqui Falar pra você Você acha que se não sair, se sair pia A gente ainda tá preocupado? Por que você se controla As coisas tudo em cima de mim Como se eu fosse Olha, eu tenho minha bolsa A minha bolsa tá pendurada Na hora de botar as coisas Você sabe que é um armado Você não prendeu a sua Eu não quero pendurar nada, não Pendura a sua bolsa assim Eu tô bravo com você Por quê? Você me pressou demais Agora eu tenho que me medicar Ai, essa aí Nós chegamos aqui uma hora da tarde Não, homem pressado De vigonia Meu Deus não Minha vem pescar Quero passar maquiagem Eu já pentei o cabelo Mentira, eu não faço maquiagem não Quero passar protetor Olha lá Pentei o cabelo Passar maquiagem Para, eu pescar aí Não tem que se passar Nem pentei o cabelo Eu penteei Se eu surtei esse cabelo Do povo do tipo de ponto Omei a vocês também assim Dá trabalho demais, dá? Ah, não, tô andando Eu pentei o cabelo Uma vez por mês É, ué Não sei pra que de repente Acabei todo dia É todo um processo Para desarmar esse parafuso aqui Pra que é todo dia fazer isso aí, filha? O seu sotaque agora Todo mundo morre Pô, tudo uma banha Quando você passa a espátula Quando a culpa tiver saindo a espátula É aquele negócio preto Você passa a delícia Não conhece não É macuco Pegou lá, galera Olha lá Vamos lá Pegue em fim, Baci Cadê que você pegou, Baci? Você pegou foi a linha Você pegou foi a linha dele Olha o peixe aí, Márcio É macuco Estourou O Baci O que pegou a linha dele Olha lá Olha lá O que estourou O que estourou? Estourou Nada Ah, ele pegou Pô, Baci Ele descontou no seu agora, né? Ô, Baci Ô, Baci Agora você descontou naquele dia, hein? Hein? Agora você descontou, né? Ouvi sal d'água e nem um tiro Alarmo falso, alarmo falso Pegou? Eu acho que não ficou, acho que não ficou Escapou Tá gravando? Tô Eu acho que não ficou não Eu acho que escapou Ou é pequeno Pegou nada Eita Alarme falso, galera Não ficou Ô, mas você viu como é que entortou a vara? Entortou mesmo? Não foi dessa vez, galera E o churras já saiu já, galera Então, estamos aqui, ó Peixe Nós não estamos pegando, não Mas comendo é que estamos comendo bem, viu? Peixe nós não estamos pegando, não Mas comendo é que estamos comendo bem, viu? Hum, você está doido Imagina Rapaz Quem gosta da gordura, hein? Você está doido Tá morrendo aos poucos Tá morrendo devagarinho Tá morrendo aos poucos, né? Não tem pressa mesmo? Não tem pressa? Como é que ele caiu morrer de uma vez? Tem que morrer devagar mesmo, é? Não é não? Hum Olha, galera Isso que é bom, né? Olha ele Olha a folga do homem Por que não? Olha lá, galera Olha Aí ele põe a vara aqui, ó O suporte tá bom a vara aqui, ó Você está de brincadeira? Você acha que ele está de brincadeira? Você não enchei, ó, que dá nada Você acha que ele está de bobeira? O bobeira está assim também É, vamos pegar uma apimentada aqui, ó Hum, vai puxar até vermelho, ó Só que a minha vai ter um negócio Colocar latinha, o galvão, o barreiro Olha, tem um vinagretinho ali, rapaz Olha ali Olha, olha Tem um vinagretinho, tem um queijinho aqui Olha Ó Você está doido Eu tenho um que eu estou no meu Instagram essa semana agora Que você vira assim do lado Olha, galera, ó Pãozinho, vinagrete, um queijinho E uma linguiça apimentada Você está doido Só ajeitar aqui, galera Só ajeitar aqui e mandar Que luxo, galera Que luxo Tá bom demais, galera, ó Precisa mais aqui isso aqui? Isso que é bom, né? As amizades Que a gente faz Agradecer a internet, né? Graças à internet aí, o canal A gente criou essa amizade aí, ó Todo mundo aí Inscrito no canal Vem pra cá, a gente Combina essas coisas aí, ó Rapaz, já estão todos amigos já Todo mundo já está no grupo lá São todos amigos aí, ó E fica assim, ó Olha que coisa boa Delícia, né, galera? Delícia passar Hoje é segunda-feira, viu? É, é Chama no problema Rapaz, a água invadiu aqui, galera Olha isso aí Olha Olha Essa aqui caiu um pouquinho de água dentro Caramba, galera Olha minha bolsa aqui Cê tá doido Chinela não sabe onde que tá mais Olha o chinelo aqui Ou tá enfiado aqui já Olha Tá enterrando o chinelo aqui, ó Tá mais sem achar o chinelo Cadê o meu? Tava enterrado pra mim Tá só pontinha de fora Cê tá doido Cê tá doido Cê tá comendo aí, Marcio? Carvão É pra deixar os Pra deixar o dente branquinho? Cê tá doido Olha lá Olha o responsável pelo carvão lá Olha lá Olha lá Ele fica trocando ideia Olha lá quem tá arrumando lá com as carnes Tá queimando tudo Tá queimando tudo Chama o bombeiro, meu filho Olha isso aí Chama o bombeiro Olha lá A doida Deixa eu ver se eu acho que vai seguir Ô chefe, ainda bem que nem é rosca, né? Se fosse rosca já tava queimando já Se fosse rosca só não fornei Ele fornei Ele fica mais feio na foto Se fosse rosca ele tá de ouro Pra não queimar rosca Se fosse rosca ele tava de ouro pra não queimar É galera, fim de tarde Vamos ver os olhos É galera, fim de tarde Não entrou mais peixe nenhum Felizmente Olha o marzão dentro da água Olha lá O marzão mergulhando lá Tem uma equipe lá pescando ali O pessoal pescando ali Tem um pessoal pescando O vacião foi lá na frente Também não tá pegando nada É, o marzão não tá pra peixe hoje não, galera O mais importante é que você não é curtir esse dia maravilhoso aqui, ó Olha que esse é o maravilhoso Que lugar fantástico, né Olha essa praia aqui Olha o solzão lá Vai se fojar, vai dar 5 horas da tarde Daqui a pouquinho é 5 horas da tarde Aí tamo ali naquele pedacinho ali Conversando, trocando ideia ainda O que vale é isso aí, galera Vale é isso aí Os momentos assim que a gente leva pra vida Amizade Esses momentos assim junto com a natureza Momento de companhia com pessoas agradáveis Pessoas do bem, né Olha, ó É, chama no problema, galera Isso aí, ó Os momentos assim Que faz aí a nossa vida Vale a pena, né, galera Lembrando que essa sujeira aqui Não vamos deixar nada, tá, galera? Tá drogando um saquinho de lixo aqui Vai dar coisas ali que a gente botou ali Porque a água tava entrando aqui aquela hora lá Tava molhando tudo Também botou algumas coisas que não pode molhar ali, ó É porque a água entrou até aqui, cara Tem uma hora que a água entrou aqui Invadiu tudo aqui, ó Invadiu tudo aqui Mas já vamos levantar acampamento já já Porque é começando a ficar escuro E é isso aí, galera Top, top Nosso dia hoje Foi maravilhoso Pena que só teve um peixe Eu coloquei o vídeo pra vocês aí Só teve um peixe E não teve mais nenhuma ação, né Eu perdi um aqui na minha vara aqui Bateu, mas não ficou E é isso aí, galera Um pouquinho a gente A gente mostra aí pra vocês aí Como é que ficou a nossa Nossa perda Galera, ó Aí, galera São todo mundo aqui, ó As varas armadas aqui Matosinho ali, ó Galera todinha aí, ó Tudo aqui Ó onde o cara foi Tentar pescar, mas pra disfarçar da gente, ó Ele foi pra dormir, olha lá Lá debaixo da árvore dormindo, lá, ó Aí, ó Ó, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Lá debaixo da árvore dormindo, ó Você acredita? Saiu de perto de nós pra disfarçar Pra dormir, olha Olha o pescador bruto O peixe leva a vara dele, né Olha só, galera, olha Eu vou lá, vou lá Tá naquela árvore lá embaixo, lá, lá Lá debaixo da árvore dormindo, galera Olha, vê se pode não perder essa Olha Pescador bruto, ó O cara vem passear no litoral Pra dormir debaixo da árvore na areia Ai, 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 ó Vamos ver, vamos ver Chegando perto dele, lá Chegando perto dele, ó Chegando perto dele, ó Chegando perto dele, ó Olha o pescador bruto lá debaixo da árvore, lá Tá parecendo uma baleia encanada, velho Tá parecendo um leão marinho encanada, velho Não sai não, olha Olha lá Olha lá Ei, ei, ei Olha o pescador bruto, aí, ó Cansado de andar, olha lá Dormindo Vê se pode uma coisa dessa, galera, olha Como é que pode, galera Olha lá Olha lá, agora disfarçou, olha lá O pescocinho dele, olha lá Olha lá, olha lá Dormindo, galera, olha aí, ó Como é que pode, galera Aí, ó Vou gravar de novo Aí, ó Agora tô chegando perto dele, olha aí Olha aí, ó Olha o homem largado ali, ó Olha aí, ó Olha o homem largado ali, ó Olha aí, galera Olha a vara dele ali, ó Olha aí, olha o homem, olha aí Olha o homem, ó O cara só de perto de nós lá Pra tirar um cochilo aqui, ó O cara dormindo aí, ó Tá doido, rapaz Rapaz, o cara ficou com vergonha de dormir perto de nós lá Ele veio pro litoral de pescar E vai dormir debaixo de pé de árvore, ó Achei o homem aqui, ó Quem disse que eu não pesquei atrás da pedra Fetei Mas não deu peixe A gente vai dar ilhotinha aqui, ó Aí, ó Temos aqui a vara do caboclo ali, ó Rapaz, o cara tá tirando mal o bode aqui Com o lula lá, ó Com o lula lá Com o camarão Olha lá Eu coloquei duas lulas agora, cara É Olha lá onde eu tô lá embaixo A tenda lá embaixo, ó Dois quilômetros longe Dois quilômetros longe O cara tá tirando um cochilo aqui, ó Olha aí, ó A vara do caboclo ali, ó Nossa, que tarde Tarde maravilhosa, hein Tarde bonita, né, cara Nossa Mas dá vontade de deitar essa árvore mesmo, rapaz Pra tirar mal o bode aqui, cara Olha aí, galera É Nossa Pior que dá mesmo Colocar um balanço aí, hein É Vamos lá Olha lá Olha lá Olha o homem Largado Todo mundo aqui Olha aqui Olha, tá ruim aqui, olha A senhora Matosinha aqui Olha o Michael Olha quem entrou aqui O Michael O Michael sumido Michael Olha a situação ruim Chama Duas, ó Duas Olha o lugar de nós estamos aqui Aí, ó Você tá doido A Matosinha lá embaixo Chama, mano Aí, ó Bora As varas tudo armadas ali Deixa eu mostrar O piscinão de Ramos Olha lá Olha o piscinão lá Quem fez essa piscina? É a Sereia Mas tá doido Aí, Yasmin tá lá E sai da água Olha lá Tá lá na água Ela brincando Fica de olho, né, galera Fica de olho com esse mar aqui Não é bom pra entrar, não, galera Tem que saber nadar Aí, Yasmin sabe nadar, graças a Deus Mas a gente tá de olho aqui Qualquer coisa Oi Olha que solinho maravilhoso, ó No meio das nuvens Top, né Mas já Tá de olho ali Olha, ali é fundo, ó Ó Olha que a onda vem, tá vendo A onda vem muito grande E perde o E perde o chão, né Perde o pé, né Olha lá Tá bom andar Já sabe nadar, já Tem que acostumar Porque a coisa é a gente pula lá Pra gente buscar ela Mas tá Ela tá de olho aqui Show Maravilha Marção não quer ir embora, não Sentou ali, já era E adivinha o que aconteceu, galera Olha o que que virou Olha Olha o que que virou Virou chuva Olha Mano, ela vai embora já, ué Já deu seis Vai lá cinco horas, né Vai Ajeitava as coisas pra ir embora, mano É, ela foi de novo Rapaz, virou chuva, galera Agora virou uma Vai lá enjeitar essas coisas aqui agora, hein É, tem que dar uma presepada, né Olha 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 Mostrar aqui Mostrar aqui o nosso lugar aqui Que a gente tava fazendo nosso O nosso piquenique, né Nosso churrasco Aí, ó Tudo limpo Beleza Galera já tá tudo lá esperando Eu vim aqui só pra gravar pra vocês Show Terminando aí Olha os raios, sai correndo Terminando aí o nosso dia Assim, ó Na correria E tomando chuva Show, galera Obrigado aí pela companhia de vocês Até o próximo vídeo Fui, galera Valeu, galera Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu